Olá, meus amores, como vocês estão? Aqui é Fabi Santos novamente com vocês. E hoje eu vim ensinar a oração poderosa do João. Isso mesmo, gente. Eu alinho tudo isso. Eu continuo me limpando, fazendo o ronopono. Gente, o ronopono é pra sempre. É todo dia, é toda hora, é quando você quiser e puder. E você vê as mudanças acontecendo. É mágico, é transformador. O ronopono é uma limpeza maravilhosa. Mas hoje eu vou alinhar com a simpatia da cebola esta oração. E olha, pessoal, de coração, é maravilhosa. Oração poderosa do jogo. Para fazer essa oração, é pra qualquer tipo de jogo, tá, gente? Loteria, bingo, jogo do bicho. É pra ter sorte em todos os jogos. Mas eu já aviso, pessoal, faça caridade assim que você ganhar. É a lei universal, lembra? Do dar e receber. Mas é pra você dar de coração, com amor. Ajudar o teu próximo. Então, assim que você ganhar, porque você vai ganhar, ajude. Mesmo que você ainda ganhe um pouquinho, mas já vai joando, já vai ajudando. Tudo que você doa, você recebe em troca, gente. Aprendam isso. É uma lei universal, tá? Pessoas que desejam ganhar e ter sorte em jogos, qualquer que seja o jogo, oram e confiam nesta poderosa oração. Essa oração, segundo a tradição popular, já deixou milhares de pessoas ricas. Porém, essa riqueza, quando usada para o bem, a sorte e a riqueza se manteve e só aumentou. Agora, quando usada para o mal, aquela pessoa que além de não ter, fica maior na miséria. Ok, gente? Entenderam? Use sempre para o bem, para o bom, para o seu conforto, para os seus desejos, mas sempre ajudando o teu próximo, tá? Vamos lá. Para fazer essa oração, você vai se ajoelhar perante ao teu santo de devoção, tá? Seja qualquer santo, pessoal. O que você tocar no seu coração, seja o santo católico, um orixá, um anjo da guarda, ajoelhe-se e faça essa oração de todo o teu coração, com toda a tua calma, com toda a tua fé, tá? Altíssimo Senhor Deus, Os anjos louvam a vossa majestade, a vossa misericórdia e a vossa justiça. As potestades inclinam-se, as virtudes vos louvam, os tronos vos reverenciam, as dominações obedecem-vos. Por toda a eternidade entoai vosso hino de louvor e graças. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. Bem-aventurados os que em vós creem. Eu sou vosso servo fiel e rogo humildemente e contrito que estendai vossas mãos sobre mim e me abençoe com a graça e com a sorte. Que a sorte seja minha companheira e que eu seja contemplado com a vitória e com as bênçãos. Confio no Senhor, meu Deus. Amém. Que assim seja, está feito. Pessoal, façam essa oração. Façam, porque vocês irão ganhar, vocês irão vencer, tá? Vou falar novamente tudo o que eu ensino. Eu ensino porque eu também faço, porque eu também acredito, ok? Então, não vou mais responder, tá? Não vou mais responder se eu ganhei. Quem me conhece, quem já me acompanhou desde o comecinho do canal, sabe que eu já falei milhares de vezes. Já ganhei, sim, e muito. E vou continuar ganhando, tá? Porém, tem que se ter fé. Fé, confiança. Não fale para as pessoas, não saia cantando aos quatro ventos. Conta para a tia Fabi depois, que deu certo, tá? Mas, confie. Tudo é nosso. Nós temos todo o poder. Nós somos filhos de Deus. Outra coisa, gente. Continue no ronopono, continue na fé. Bênçãos, chuva de bênçãos vai cair sobre a casa de vocês, sobre vocês. Tenham fé, pessoal. Tenham fé, porque tudo, tudo nos é possível aquele que tem fé. Tá? Eu vou ficando por aqui, deixando vocês com essa oração maravilhosa e poderosa. Tá? E crendo que dias melhores estão por vir para todos. Você que está desempregado, não desista. Você vai vencer e vai estar empregado. Você que está num relacionamento que não está legal, se valorize. Vem coisas melhor pra você. Não fique com alguém por medo de ficar sozinha. Você que está de repente sozinha, achando que não vai ter direito de ter alguém, você terá sim. Creia. Fique firme na fé, faça o ronopono, faça essa limpeza. Todos temos merecimento de sermos felizes, pessoal. Não faça isso com você, não se judie, não se martirize. Você pode, você é capaz, você é o filho de Deus. Portanto, uma deusa e um deuso. Um deuso, que coisa linda. Eu amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens de carinho. Peço desculpa por estar demorando tanto pra responder. Muito, muito, muito obrigada. Você que quer fazer uma consulta particular, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição. A oração também, tá, gente? Eu vou deixar na descrição como eu sempre deixo. tá bom? E façam, façam com fé, porque todos nós somos vitoriosos. Há e há abundância, prosperidade e fartura para todos. Todos têm o direito de ganhar e vão ganhar sim. E isso não vai deixar a caixa mais pobre, tá, gente? Todos vão ganhar. Eu tenho fé nisso. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, desejando que o final de semana de vocês sejam maravilhosos e que todos tenham luz, paz e amor. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão. Tchau.